Olá, como vocês estão? Bem? Muito bem, que bom estar aqui de volta, espero que vocês estejam me ouvindo, espero que vocês estejam vendo, me digam aí se estão me ouvindo, se estão vendo, como vocês estão? Olá, muito bem, sejam bem-vindas, bem-vindas, hoje nós vamos falar, fazer uma live sobre perguntas e respostas, faz tempo que eu não faço, então hoje aqui estou toda para vocês, toda para responder as perguntinhas de vocês, vamos lá, que bom Carla que está me ouvindo, oi Davi, tudo bem, que bom, boa noite, boa noite, boa noite, oi Rô, oi Jane, tudo bem, vamos lá, olha, agora lembra, live de perguntas e respostas a live é de vocês, então por favor comecem as suas perguntas para a gente começar a deixar essa noite cheia de conhecimentos, cheia de esclarecimentos, cheia de levezas, cheia de esperanças, né, porque uma das coisas que eu quero trazer para vocês é esperança, eu atendi uma paciente agora, né, a última que eu acabei de avaliar e com 23 anos de lesão e um pouco angustiada para saber se ia dar certo ou não e uma das coisas olhando o rosto dela foi dizer, olha, com toda a nossa experiência aqui, com todos os pacientes que eu já atendi com rostos semelhantes ao seu ou que tem algumas com condições semelhantes, eu posso dizer que sim, você tem bastante chance de melhora, né, a gente com certeza vai melhorar, é aquela questão, a gente não sabe até onde a gente vai conseguir, mas a gente vai fazer o máximo para chegar no enorme potencial do seu rosto, viu? Muito bem, vamos lá, vou ver perguntas aqui. O Davi perguntou, a eletromiografia é bom? Qual a função da eletromiografia? A eletromiografia é um exame que ele vai avaliar como está a condução nervosa. Então, como que ele é feito? É uma agulha, tá? Então, que é uma agulha que coloca em alguns pontos do rosto e eles mandam um sinal elétrico, um choquinho e vê como que é a resposta desse músculo. E eles mandam para ver assim, se eles põem aqui nessa região, o que tem que acontecer? O choquinho tem que passar pelo nervo e o músculo contrair. Teoricamente, ele serve para ver, será que está passando informação se essa região, esse nervinho aí, tem condições de passar um sinal elétrico que vem lá de dentro do cérebro? Essa é a primeira coisa. E outra coisa que eles vão ver é, se estiver passando, qual é a qualidade daquele sinal que está passando? Qual é a qualidade daquela informação elétrica que está passando? Então, eles vão ver isso daí. Só que o que acontece? Primeiro, o que eles estão avaliando? Se está passando sinal, certo? Ok, está passando sinal ou não. Qual é a outra forma da gente ver se está passando sinal ou não? Fazendo uma boa avaliação do rosto. Não é qualquer avaliação, tá? É uma avaliação muito específica com profissionais que entendem o que estão fazendo para avaliar. Não, esse rosto não tem movimento porque não tem contração ou porque ele está rígido, tá? Então, a gente consegue fazer essa mesma avaliação sem a necessidade do exame. E aí, tá, então por que é feito o exame? Em algumas situações, para documentar o que está acontecendo. Só para dizer, olha, está acontecendo isso. O exame vai me dar um caminho para onde tem que ser o tratamento? Não, não vai, tá? Então, dizer que você tem um comprometimento com um mês de lesão de 50% ou de 60% ou de 70% não significa nada no seu tratamento. Não é ele que vai dizer qual é o caminho que você tem que conduzir na fisioterapia. Ele não vai significar nada. Quando que ele é importante? Um paciente que está completamente flácido, com mais de 8, 9 meses de tratamento correto, tá? Tratamento com profissional especializado e que não teve resposta nenhuma. Aí, ele é importante para a gente ir para um processo cirúrgico, tá? Nesse caso, sim, ele é importante. Você fazer um exame só para dizer qual porcentagem, sendo que você está vendo contração no muscular, é sofrimento à toa, tá bom? Oi, Jefferson, tudo bem? Oi, Carla, boa noite de Portugal. Estou querendo muito ir para aí. Meu irmão mora em Portugal e está aqui no Brasil agora. Adriana Leite. Doutor, sou com paralisia facial, pós-cesárea. O que fazer? Como começar na fisioterapia? Adriana, começando, tá? Começando. Se você está no pós-cesárea, provavelmente você deve estar, espero que você esteja tomando corticoide para paralisia, né? Mesmo você estando no puerpério, você pode tomar o corticoide, mas claro, você tem que conversar com a pediatra do seu filho para saber, para decidir em conjunto, mas normalmente pode. E mesmo que tenha uma questão, eu sei que é complicado falar isso, eu também sou mãe, eu sei. Alguns pediatras orientam a não amamentar nesse período, mas uma coisa que a gente tem que pensar é que o período da amamentação, por mais que ele seja muito importante, muito gostoso e tudo mais, ele é importante, mas o seu filho ficar sem não vai causar tanto impacto lá no futuro quanto você não tomar a dose correta do corticoide, tá, Adriana? Então é uma coisa que tem que ser bem discutida. Eu entendo, tipo, nossa, quando meu filho parou de... que não aceitava que eu não tinha leite, não sei o quê, eu entendo que é sofrimento. Mas hoje eu vejo que numa situação como a sua, eu não sei como que está a sua situação, se você está tomando remédio ou não, eu estou aqui criando hipóteses, tá? É uma coisa a se pensar. E quando começar a fisioterapia, o mais rápido possível, dentro da sua condição emocional e de estilo de vida que você está vivendo agora, tá? Mas, entre esperar um pouquinho para fazer fisioterapia, porque você está num momento de muita turbulência e fazer qualquer coisa, fazer sozinha, é preferível não fazer nada, tá bom? Se você tiver condições, se tiver um suporte, se tiver alguém que te ajude para você conseguir fazer na hora das mobilizações, fazer na hora da terapia que cuide do seu filho ou da sua filha, pode começar, deve começar. Mas se esse seu momento de vida for muito complicado, e eu entendo isso também, não tente fazer nada sozinha, porque isso sim pode te prejudicar, sabe? Para compensar, puxa, não consigo fazer a fisio agora e vou fazer alguma coisa sozinha. Isso é a pior coisa que você pode fazer, tá bom? Muito bem. Raquel Grazi, quero fazer parte do seu curso presencial. Olha, você vai falar com o pessoal da Fisio Curso São Paulo. São eles que têm todas as informações. Então, se você entrar no arroba Fisio Cursos São Paulo, P-H-Y-S-I-O Cursos SP, eles vão te dar todas as informações. No site da Fisio Cursos também tem, tá bom, Raquel? Oi, Samara, discutimos o seu caso hoje. Mônica, sonhei com você. Sonhei com você essa noite. Como você está? Baby, já nasceu ou não nasceu? Eu sonhei com você essa noite. Me conta, por favor. Que doido isso. Agora você apareceu aí e eu sonhei com você. Oliveira, Ana K. Oliveira, é isso, Grazi? Quando sei que posso fazer o Botox para ajudar a paralisia no meu rosto? Então, quando que a gente determina, quando que a gente libera para o Botox, tá? E aí, cada um tem seu momento. Eu estou falando como que é o nosso protocolo, como é o nosso, o que a gente entende como a melhor coisa para se fazer. Primeiro, você tem que estar fazendo o tratamento correto com equipe especializada, pelo menos uns três meses, tá? Porque nesse período a gente vai tirar toda a influência negativa de tecidos superficiais, que não tem a ver com condução nervosa. Aderência de músculo, encurtamento de pele, encurtamento de músculo, a gente vai liberar o seu rosto. Porque qual é a função da toxina? Ela vai paralisar, não vou dizer a palavra paralisar, diminuir a contração de alguns músculos que estão puxando no sentido contrário, fazendo, de novo, uma interferência negativa no movimento. Então, o que a gente quer? A gente quer... Opa, o computador fechou aqui, eu fiquei no escuro, perdão. Vamos, gente. Ah, obrigada. O que a gente quer? A gente quer que esses músculos que estão puxando no sentido contrário diminuam o seu potencial, a sua ação, para que o movimento aconteça. Só que não adianta eu diminuir essa atuação, sendo que na hora que o movimento vai acontecer, o tecido não deixa ir, porque ele está grudado, porque ele está duro, porque ele não tem alongamento. Você vai perder tempo de tratamento com a toxina. Então, a toxina, na verdade, ela serve para nos ajudar no tratamento. Ela não é o tratamento em si. Se você faz a toxina sem essa preparação antes, você perde a oportunidade de ganhar movimento. Se você não faz o tratamento depois da aplicação da toxina, você perde a oportunidade de manter o resultado e de ganhar mais ainda. Então, qual é o momento de fazer a toxina? Primeiro que você já tem que estar fazendo o tratamento há mais de três meses. E você não pode estar na fase ainda de recuperação do movimento. A cincinesia tem que estar instalada realmente. Tá bom? A Jane perguntou, Grazi, por que quando eu tomei anestesia geral pós-cirurgia, meu olho estava perfeitíssimo? Porque a anestesia geral dá um relaxamento total, Jane. Ele, ó, diminui a tensão, diminui tudo. Então, você fica com o seu rosto com menor tensão e menor tensão e tem mais movimento adequado. Tá bom? Oi, Gabi. Rô perguntou, a bochecha está com um risco por dentro, tá? Como se fosse um cordão. Qual o músculo que está contraindo? Bucinador. O bucinador, ele é um músculo que ele é assim. Como que eu posso te... Tá, vamos imaginar o seguinte. Imagina que você tem um toldo, tá? Então, você tem quatro apoios e uma lona em cima e choveu nessa lona, tá? Ele não vai ficar abaolado tanto nesse sentido quanto nesse sentido vai ficar um abaolado aqui no centro. Esse é a contração do bucinador. O bucinador, ele contrai dessa forma, só que aqui por dentro, ó, ele contrai assim. Então, ele contrai aproximando aqui, aproximando aqui e forma um cordão bem aqui dentro da bochecha. E ele é profundo, Rô. A gente não sente ele do lado de fora, ele é na camada profunda, então é o bucinador. O Felipe, Grazi, sem perguntas, somente pra agradecer toda a atenção que a Bruna tem me dado no tratamento. Ai, que ótimo, fico muito, muito feliz. Vou passar pra ela essa sua mensagem, Felipe, muito, muito obrigado. Realmente, as meninas, mulheres fantásticas que fazem parte da equipe, elas foram escolhidas a dedo. E é muito louco, porque assim, eu tenho reunião com elas, cada uma delas, individualmente, toda semana. e outro dia eu tava conversando com a K secretária, né, e ela falou assim, Grazi, como você conseguiu juntar tanta pessoa determinada e que quer mais e que quer aprender mais? e o mais louco da história é que em cada reunião que eu faço com elas, eu sinto um, como que eu posso dizer? De certa forma, é uma força, mas é aquele desespero de estar fazendo certo e querer acertar e fazer melhor pra cada um dos pacientes e cada vez mais, entendeu? Não tem nenhuma delas que chega na discussão de caso e fala assim, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, elas chegam assim, olha, não, Grazi, quero melhorar isso, quero melhorar aquilo, como que eu faço pra isso, pra gente avalar. Então, assim, a gente quebra a cabeça nas discussões de caso, por que que é uma discussão de caso? Elas me trazem os pacientes e a gente vai discutindo cada semana, um, dois, três pacientes, pacientes diferentes e a gente discute junto pra quebrar a cabeça, pra falar, tá, o que que a gente vai fazer pra chegar nesse resultado mais rápido? Então, realmente, todas elas têm um, uma gana, assim, ai, de querer fazer melhor, de querer, sabe, como que a gente vai fazer esse resultado ficar, ganhar, e quando tem um paciente mais desafiador, porque tem pacientes que são mais desafiadores e que exigem um tempo maior, a angústia delas, eu falo, calma, gente, é assim, tem pacientes que demoram um pouquinho mais, porque você tá conseguindo conquistar outras coisas, então, Felipe, muito, muito, muito obrigada pela mensagem e eu vou passar com certeza pra Bruna isso. Vamos lá. Akelen Oliveira, como diminuir a contratura do risório? Então, vamos lá, contratura é aquele estado de contração mesmo no repouso, o músculo no repouso deveria estar relaxado e esse músculo e esse músculo não consegue relaxar. Pra gente diminuir uma contratura, a gente pode ir pro calor, pra bolsa de água morna, você pode ir pra dígito pressão sem dor, então, não é um massageamento, é uma dígito pressão em toda a extensão do músculo, você pode ver que outros músculos estão tensos e tracionando esse músculo que faz com que ele contraia, mas a diminuição da contratura não se mantém. Na paralisia facial ela não se mantém. Por que que ela não se mantém? Porque a contratura na paralisia facial ela não é uma questão exclusivamente muscular. Fibras musculares que se contraíram e não tem ATP, energia, não tem sangue suficiente pra relaxar. Não é essa a questão. A gente tem uma questão de excitabilidade nervosa. Então, essa contratura muscular não é exclusivamente por questões de fibra muscular. Elas acontecem porque a condução nervosa não permite o relaxamento muscular. Então, a dígito pressão, o calor, isso vai fazer com que a contratura diminua? Momentaneamente, vai. Isso vai permanecer? Não. Porque o permanecer com uma contratura menor ou sem contratura envolve um aprendizado, um treinamento sobre perceber que essa contratura existe e aprender a relaxar. Então, pra diminuir a contratura momentaneamente, calor, dígito pressão, massageamento, sem irritar o músculo, mas pra permanecer, aí é um outro tratamento. Tá bom? Oi, Iranilda, eu vi que você me mandou mensagem, eu vou responder todo mundo até amanhã. Voltei de férias, então, tava assim, a caixa de mensagens não consegui zerar ainda, mas eu chego lá, tá bom? Peço desculpas pela demora, a Iranilda e a Raquel, eu peço mil desculpas por isso, mas ainda não consegui pôr em ordem a casa. O que fazer com um mês de... Ah, Ju Marsalis, o que fazer após um mês de paralisia e dor no olho? Oftalmologista urgente, Ju, dor no olho no globo ocular significa que o seu rosto está em... o seu olho está em sofrimento, tá? Oftalmologista urgente, dor no olho no globo ocular não é normal, significa que o seu olho não tá fechando adequadamente, não tá lubrificando com o colírio correto, não tá fechando a noite da forma correta o oftalmologista urgente, tá? Gianluca, boa noite! Olá, Pedro, tudo bem? Andressa, vamos lá. Doutora, boa noite, fiz uma cirurgia no nervo auditivo e a Torino me informou que o nervo iria desinchar em três meses. é possível cessar a paralisia antes disso ou só melhor a pós desinchar? Bom, primeiro, Andressa, espero que você esteja tomando corticoide, tá? Por quê? Por mais que seja um inchaço provocado pela cirurgia, o corticoide vai ajudar a diminuir esse inchaço. E não, não precisa esperar os três meses, quando, só quando o nervo desinchar totalmente, pra aí você começar a ter um retorno dos movimentos, tá bom? Não precisa esperar. Você pode, dependendo do quanto esse inchaço causou de lesão no nervo, tá, vou fazer um parênteses, Andressa, por quê? A partir do momento que o nervo tem um inchaço, não significa que ele tá inchado e não vai conduzir, quando desinchar, ele volta a conduzir normal. O risco do inchaço é que quando o nervo incha, ele é pressionado contra a parede do osso e quando tem esse inchaço, a gente tem um acúmulo de líquido ali, porque o retorno venoso, a drenagem ali fica prejudicada e esse acúmulo de líquido pode provocar uma lesão no nervo também. Então, deixar o nervo inchado e esperar ele reduzir pra voltar ao movimento não é legal. Então, uma intervenção de corticoide, por exemplo, pra diminuir o inchaço é uma boa, tá? Pra que você não cause muita lesão. E outra coisa é que enquanto isso, você pode fazer no físio para já direcionar o movimento, porque com certeza você está tentando fazer alguma coisa pra compensar essa paralisia, tá? Mas não é só depois de inchado, não. A Adriana falando tá tomando citoneurim. Então, citoneurim, Adriana, ele não é, o citoneurim não é o corticoide, tá? Ele é vitamina B. Então, são coisas distintas. Então, precisa ver se você está tomando corticoide, tá bom? Teixeirinha, depois de um ano de lesão, pode tomar medicação? Não, depois, a medicação, lembra que a gente, eu não sei se, eu não sei, Teixeirinha, se você viu aqui, a gente falar que uma coisa é a causa da doença que causa paralisia e outra coisa é a consequência que é a paralisia facial em si. Então, depois de um ano de lesão, a causa da paralisia já não existe mais, você já resolveu, seja uma infecção por um vírus da herpes, seja uma cirurgia, a causa já aconteceu, então não tem medicamento pra atuar sobre a causa. Agora, a gente tem que tratar pra atuar sobre a consequência, tá? aí sim que a gente tem que atuar, então a medicação não vai ajudar, tá bom? Vamos ver o que mais. O Jean-Lucas. Oi, doutora, sou o Jean-Lucas, tenho paralisia facial há sete meses, tenho 28 anos e estou muito deprimido, posso te ajudar? Se eu posso te ajudar? Posso te ajudar sim, Jean-Lucas. Sete meses é um momento bem complicado, tá? Porque é um momento que o rosto começa a ter mudança, mudanças de novo, então ele passou por mudanças na fase flácida e agora ele tá de novo numa fase de mudança porque ele tá mudando de fase pra uma fase com contraturas, com cincinesias. É super importante você fazer o tratamento agora pra que essas cincinesias e contraturas elas não fiquem muito sérias. Quanto mais sérias elas ficarem, pior vai ser pra gente diminuir o quadro, melhorar esse quadro. Então, o mais importante é fazer uma avaliação pra gente começar o tratamento sim, tá, Jean-Lucas? E eu parlo um pouco de italiano, ok? Então, posso te ajudar com isso também. Kellen, como diminuir a contratura no risório? Kellen, acho que eu já respondi a sua, né? Vamos ver. não, a Adriana perguntou se eu tô tomando citoneurin de 8 anos, será que eu tenho que parar de amamentar? Quem vai responder isso pra você é a sua pediatra, tá, a sua não do seu filho ou da sua filha, mas lembrando que tem que ver se é o corticoide. A Iranilda, a cidade que eu moro é muito pequena e não tem fisioterapeuta disponível e por conta disso não tô conseguindo me recuperar da paralisia facial. Iranilda, resolvemos o seu problema, porque a gente só atende e só faz atendimento online. E aí, alguém pode perguntar, hoje em dia, eu quase não tenho mais esse, as pessoas não têm mais essa dúvida porque elas já sentem e sabem o quanto a gente consegue ajudar de forma online, então toda a nossa equipe só atende com atendimento online. Tanto eu nas avaliações quanto o resto da equipe a gente só faz atendimento online. Por quê? A gente desenvolveu uma metodologia, um passo a passo que a gente consegue ter uma evolução melhor no atendimento online do que no presencial. Dentro do nosso processo de tratamento, uma das partes mais importantes é o paciente entender o que tá acontecendo com o rosto dele. Sentir, que nem o que a Rosane falou. Ah, quando tem aquele negócio dentro da bochecha. Então ela sentiu, ela sabe. Alguém perguntou, como eu faço pra diminuir a contratura de tal coisa? Então vocês estão entendendo o que tá acontecendo no rosto de vocês. No atendimento presencial isso não acontece. Esse entendimento tão profundo isso não acontece. E não adianta eu fisioterapeuta saber o que tá acontecendo no seu rosto. Quem tá lidando com o seu rosto é você. Então você precisa entender. Ah, olha, então quer dizer que não é força, é relaxamento. Isso tudo precisa estar muito presente e bem entendido. Além disso, no atendimento online a gente tem recursos tecnológicos, tá? Que a gente consegue trazer uma melhor análise pra gente, a gente analisar o que tá acontecendo de uma forma melhor. E a gente tem recursos pra ensinar vocês também como fazer de uma forma melhor. Então, Iranilda, não se preocupe por você ser de uma cidade pequena. Você pode fazer tratamento com a gente de qualquer lugar do mundo, tá bom? Ailton. Doutor, a laser terapia tem um efeito positivo pra quem teve paralisia de B.E.L. há dois anos? Ailton, provavelmente não, tá bom? Você pode sentir um benefício com o laser com dois anos porque o seu rosto pode ficar um pouquinho mais leve, mas provavelmente com dois anos a sua questão, apesar da gente achar que é só do nervo, não é mais uma regeneração do nervo. O laser, ele tem como princípio ou ele quer trazer uma melhor excitabilidade do nervo, que o nervo fique mais ativo, passando mais sinal. Só que provavelmente no seu caso, a não ser que você seja um paciente flácido, mas provavelmente no seu caso, tá muito mais relacionada a uma questão de, ao contrário, o nervo já tá muito ativo e tá com tensões musculares. Então, eu não indico mais pra você fazer o laser pra tratar a paralisia. O que vai fazer diferença são as outras formas de tratar aquele passo a passo que a gente faz aqui, por exemplo, pra trazer o melhor resultado do seu rosto, tá bom? Não tem milagre com relação a usar o laser e dar tudo certo, tá? Oi, Neuza, tudo bem? Oi, Gabi. O Jean-Luc perguntou, tem como voltar 100% com um ano? Olha, Jean-Luc, quando que a gente, quais são os pacientes que a gente tem uma maior possibilidade de retorno de 100%, tá? São os pacientes que tem... Nossa, Zaya! São os pacientes que tem um retorno em até três meses, tá? Esses pacientes, a gente consegue dizer que provavelmente eles vão chegar no 100%, tá? Então, esses eu consigo dizer que provavelmente sim. a Isabela Machado, nasci com paralisia parcial do lábio inferior esquerdo. Meu filho pode ter também? Olha, Isabela, sabe que eu nunca li nada relacionado a isso? Não sei te dizer, tá? Vou até ver se tem uma questão genética com relação a isso. de todos os pacientes que eu atendi com CULPE, os pais não tinham, tá? Tô pensando aqui todos os pacientes que eu já atendi com CULPE, CULPE é isso, paralisia unilateral do lábio inferior, né? Que é quando o sorriso ele tem essa paralisia. De todos os pacientes que eu já atendi com CULPE, nenhum deles os pais tinham, tá? Porque a gente pergunta, mas eu vou pesquisar melhor sobre isso, sobre se tem essa questão genética, tá? Ah, Deise, tive paralisia facial, hoje meu rosto entorta pro lado contrário, diferente do inicial, meu olho esquerdo diminui de tamanho, o lado esquerdo, o lábio esquerdo superior não responde ao sorriso. Deise, isso é aquilo que eu tava falando pro Jean-Luc, então o seu rosto mudou de fase. Quando você tá na fase flácida, o lado que teve a paralisia tá com pouca contração. Depois de uns quatro, cinco, seis meses, a gente começa a mudar de fase e o lado da paralisia passa a ter mais contração do que o lado normal. Então, o tratamento tem que ser pra ensinar essa musculatura a relaxar, então pro olho que tá menor relaxar, ficar mais semelhante ao outro, pro lábio que não tá subindo, provavelmente porque outros músculos estão puxando, relaxar, e esses músculos relaxarem, pra você ter que conseguir ter um movimento melhor. Isso é normal dentro da paralisia, essa mudança de um rosto que tava flácido ficar mais contraído no futuro, tá bom? E essa é a nossa maior preocupação. A gente tem essa preocupação pra que desde o começo do tratamento, esse rosto mais rígido que acontece no futuro, não aconteça tanto, tá? A Denise. Boa noite, como eu faço pra ter uma consulta com você? Tive paralisia facial há três anos e ainda sinto incômodo no rosto. Nosso objetivo, Denise, é diminuir os seus incômodos. A gente quer fazer com que o seu rosto tenha o máximo potencial e você sinta menos incômodos, incômodos ou físicos ou incômodos, aquelas dores na alma, como bem disse a Angélica, uma paciente minha. E aí, como que você pode fazer? Agora, a gente tem um site. Então, a gente tem um site que é www.liberaosorriso.com.br Lá tem pra você marcar. E no link da bio também você pode clicar e já cair direto no WhatsApp pra marcar, tá bom? Dai Karine. Doutora, sou recém-formada. Meu primeiro paciente foi de paralisia de béu, lia artigos e pesquisei. Mas queria saber mais ou menos quanto tempo de tratamento. Depende. Depende, Dai. Depende de como é a lesão do paciente, depende de como que tá o quadro do paciente. Então, eu vou te dar uma sugestão, tá? Se você quer atender bem esse paciente e os próximos que vão vir, faça o nosso curso. Então, o curso também tá no link ali da bio, porque o curso você vai entender direitinho que a paralisia de béu ela não é uma questão como todo mundo fala, que em três meses passa e em dez sessões resolve. Não é assim, tá? Então, às vezes eu recebo muitos físicos e falo assim, ai, eu tratei uma paralisia e fui tudo bem, mas agora essa evolução não tá como eu gostaria. Não depende só do que você gostaria, depende de como é a lesão. Nem toda lesão é leve que se recupera rapidinho, tá bom? Então, não tem esse tempo específico de tratamento, depende de quão grave foi a lesão. Jaluca, agradeço muito a Camila da sua equipe, uma pessoa incrível. Ai, que bom, vou passar pra ela também, Jaluca. Muito bem. O Rafael perguntou se eu tenho curso online. Sim, o curso online tá disponível, é só clicar no link que tá na bio que tem lá pra você ir direto pro curso, tá bom? A Andressa, ah lá, falando, fez cirurgia tem um mês e quando faço os exercícios o lado da paralisado incha e dói um pouco a cabeça, é normal? Que tipo de exercício que você tá fazendo, Andressa? Porque não, não é normal o rosto inchar, tá? Isso pode indicar que você tá sobrecarregando essa musculatura, tá? Não é normal, não. Vamos ver o que mais. Ah, Rô perguntando, existem suplementos para o uso da paralisia? Sempre ouço falar do magnésio e traz relaxamento muscular, poderia auxiliar. Já ouvi falar de tomar a vitamina B12 pra quem tá em paralisia. Olha, Rô, a vitamina B12, eu acho uma questão muito complicada, porque se a gente for pensar no objetivo da vitamina B12, ela serve pra facilitar a mielinização. Então, deixar o nervo com uma excitabilidade maior, que o impulso elétrico passe mais rápido. Só que a gente não tem uma questão na fase de sequela que é justamente isso, o nervo tá muito excitado, então, eu não acho legal. Agora, do magnésio, ele é uma possibilidade, sim, não tem nada super, né, documentado, mas ele é uma possibilidade sim, tá? Vamos ver o que mais aqui. O Jefferson, oi Jefferson, não vejo a hora de começar o meu tratamento com vocês, tô me organizando pra isso. Que bom, que bom, senti uma grande esperança depois daquela live de avaliação dos movimentos. Fico muito feliz, Jefferson, porque sim, você tem bastante chance de melhorar, tá bom? Mais uma vez, não sei até onde conseguimos chegar, mas melhor do que tá, vai ficar. A Maju, tive paralisia oito anos atrás e fiquei com sequelas, porém, dois meses atrás, comecei massagem facial e tá me ajudando muito, pois já vejo a diferença. Ótimo, Maju, você tá mexendo nessa parte de mobilidade do rosto, então, você tá mexendo, dando mais mobilidade. Quanto mais leve o rosto, melhor os movimentos, tá bom? A Gabi falando que os recursos online também ajudam a vocês pacientes a enxergar melhor os resultados, sim. A Bruna perguntando, comprar essa de água morna ajuda? Meu rosto fica bem duro, sim, ajuda bastante, Bruna, com certeza. se o rosto tá muito, muito duro, você pode até fazer um pouquinho mais de 20 minutos, mas 10 minutos normalmente é dar uma leveza no rosto, tá? Que bom que você voltou, Neuza! É possível ter paralisia facial só nos olhos? Tá, preciso entender um pouquinho mais, Raiane, o que você tá falando, porque assim, o que é uma paralisia facial? É um comprometimento do nervo facial, que é responsável pela inervação de todos os músculos da face, exceto o elevador da pálpebra, que é o que abre o olho, tá? Quando você me fala uma paralisia facial nos olhos, eu posso criar uma hipótese, mais uma vez, tem que me dar mais informações pra dizer, de um paciente que não consegue ter um movimento adequado nos olhos. aí eu me pergunto, fechar ou abrir? Movimentar o globo ocular? Porque no olho, a gente tem, deixa eu pensar, três, quatro, seis, sete. Pelo menos, três, quatro, seis, sete. Pelo menos, quatro nervos que inervam o olho. Um pra fechar a pálpebra, que é o facial. Outro pra abrir, que é o troclear. outro pra mexer pra dentro, outro pra mexer pra fora, que é o quatro e o seis. Então, eu preciso entender o que que é e aí não seria uma paralisia facial, tá? A paralisia facial, ela tem um acometimento ou de uma metade inteira ou do quadrante inferior, de um lado só, tá bom? A Rene, o uso do ozônio é recomendado? Não tem nenhum estudo falando sobre isso e pelo que eu entendo do que eu vejo do que é o ozônio e pensando nos tecidos, eu não vejo ele como dando uma... um resultado permanente no rosto, tá? E eu vejo que ele pode ter uma melhora momentânea, mas que a dor e o incômodo causado na aplicação pode ter um efeito contrário. Então, assim, pros meus pacientes eu não oriento. Sabe o que acontece, Rene? Às vezes, a tentativa de ir pra coisas tecnológicas, ozônio, laser, qualquer outra coisa é uma tentativa de achar uma mágica pra ter o resultado, sem fazer o que realmente precisa pra ter o resultado. Então, por exemplo, se o ozônio desce certo por deixar o rosto mais leve, não é isso que vai fazer o resultado ser permanente. Se o laser desce certo pra deixar o nervo mais ativo, não é isso que vai fazer o resultado ser o melhor, porque ele vai trazer mais excitabilidade. Então, não tem mágica. Algumas vezes a gente procura uma solução única que vai resolver tudo sem esquecer o que é o que vai fazer o resultado. Então, eu não recomendo o ozônio, tá bom? Ah, Bruna, qual é o melhor exercício pra erguer a sobrancelha? A minha não ergue por nada faz um ano. Bruna, pra saber qual exercício precisa fazer pra você erguer a sobrancelha, eu preciso saber o porquê que a sua sobrancelha não ergue. Provavelmente não tá relacionado só a uma questão de força muscular. Pode ser uma questão de capacidade de força, mas provavelmente ele tá relacionado a uma questão de aderência, contratura, sim, cinesias de músculos que puxam ele pra baixo, a sobrancelha pra baixo. a forma de fazer um movimento que tá errada. Então, não tem como eu te dar um exercício porque o exercício ele não vai melhorar pra você porque eu não sei o que tá acontecendo em você, tá bom? Então, precisa fazer uma avaliação muito bem pra saber o que que está acontecendo na sua sobrancelha do porquê que ela não tá se mexendo. Pra gente montar um programa de coisas. É uma série de coisas pra fazer pra que ela consiga se mexer um pouco mais, tá? Cris, não vejo a hora de fazer meu tratamento com você. Estou me preparando pra isso com fé e vai dar certo. Eu também tenho fé, Cris. Isabela Machado. Ah, você já perguntou do filho, né, Isabela? Não tem problema. Eu respondi sim a sua mensagem, tá, Isabela? Ah, Maju, sinto dor quando faço massagens, principalmente no meio da sobrancelha. Vale ressaltar que a minha paralisia faz muito tempo. É normal sentir essa dor? A gente sente dor ao fazer massagens quando o músculo está contraturado, quando ele está em fadiga. então, a forma de fazer é, primeiro, massagear, pôr o calor pra que esse músculo relaxe e você não sinta mais dor, mas o que está acontecendo no resto do tempo que está fazendo com que seu rosto com essa região fique o tempo todo contraída, tá? Então, é o que eu falei, a massagem ela vai aliviar, a bolsa de água morna vai ajudar a aliviar, mas não vai tirar o problema, ela vai voltar a doer, a Michelle, boa noite, o que você indica para inibir o bucinador? Obrigada por compartilhar tantos conhecimentos. Bom, em que situação o bucinador está contraindo mais? Em que movimento que ele está contraindo mais? Então, a gente primeiro precisa avaliar isso. Segundo, como que está esse estado de repouso dele e quais são os movimentos que sejam são antagonistas do bucinador para que a gente possa treinar esses antagonistas ensinando o bucinador a inibir. Então, assim, de novo, é um processo. Inibir o bucinador não significa necessariamente fazer uma massagem para que ele iniba. Você pode inibir avaliando como que está o estado de contração dele, como que está o encurtamento, em que situação que isso está acontecendo, qual o movimento outro que você vai fazer em conjunto com a ação do bucinador para que ele aprenda a relaxar. Tá? A Rô falando paralisar o exercício da paciência e perseverança. Sim. A Mônica, o lado ativo fica muito ativo. Como faço para neutralizar? Alongamento, massagem local, isso facilita para ganhar o movimento do lado contrário? Vamos por partes. Então, você está falando que o lado que não teve a paralisia está muito ativo. Sim, você precisa diminuir essa contração com alongamento, calor, trazendo mais simetria também, porque diminuindo essa contração você possibilita um pouco mais de contração do outro lado. não é que você facilita, é que deixa de puxar, então a posição das fibras musculares fica mais próxima e a posição das fibras musculares mais próxima faz com que fique mais fácil de contrair. Tá? Então, isso sim vai ajudar. É essencial diminuir a ativação do lado que não foi afetado para facilitar a contração do lado normal, do lado afetado, perdão. Só que esse lado, ele não tem comprometimento neurológico, então a gente também pode ensinar o paciente a perceber essa contração mais ativa e, opa, vou relaxar, é mais fácil, tá? Desse lado. Isabela, eu respondi que eu não tenho conhecimento sobre isso, que eu vou estudar melhor, mas a resposta mais longa, você volta lá na live que tem mais mais cumprida. Eu não tenho nenhum paciente que teve culpa e que os pais tinham também, tá bom? Mas olha lá direitinho, que aí você vê a minha resposta mais completa para você, tá bom? Oi, Catherine, tudo bem? É possível eliminar as contraturas e as aderências? As aderências, sim, as contraturas a gente consegue diminuir, mas não necessariamente eliminar, porque elas também têm uma questão neurológica, uma causa neurológica, tá bom? Muito bem, tem mais perguntinhas aqui. Muito bem, deixa eu falar. Ah lá, a Michelle falou, então, Michelle, mais uma vez, o problema é no fechamento do olho, o olho não fecha dos dois lados, a não ser que você tenha uma paralisia bilateral, tá? Se o olho não fecha ou se ele permanece quase fechado, isso é uma pitose palpebral, que é uma outra questão, tá bom? Eu precisaria avaliar mesmo para saber o que está acontecendo, tá? Com esse paciente. Muito bem, minha gente, pera que eu vou mostrar um negócio. olha só, olha só, quem veio? Tá com sono, filha? Acorda para falar oi para o pessoal. Essa é a língua? E se eu mostro a língua para o pessoal, isso? Você mostrou a língua para o pessoal? Essa é a Zaya, nova integrante da família. Né, Zaya? Ai, tá com sono. A Raiane perguntou o que pode causar a paralisia facial. A paralisia facial, ela tem mais de 80 causas, Raiane. A mais comum é uma infecção pelo vírus da herpes simples, que dá a paralisia de Bell, tá? Essa é a mais comum. Uma outra comum é a infecção pelo vírus da herpes zoster, que dá a síndrome de Hansen-Hunt. Então, esses são os mais comuns, tá? Mas você pode ter inúmeras outras paralisias. Pode ser por um tumor, pode ser por compressão, pode ser por pós-cirúrgico, então pode ser por muita, muita coisa. Mas essas duas são as principais. E o uso do Botox? Quando é a melhor fase para fazer? Reni, eu já falei sobre o uso do Botox hoje na live. Então, lá, quando você for assistir, dá uma procurada que eu já falei sobre o uso do Botox, eu falei bastante, assim, de que momento fazer. Ai, ela é linda mesmo. Amora, o uso do corticoide é essencial para o tratamento? Absurdamente essencial. Esse é o tratamento imediato que vai fazer com que a lesão seja a menor possível. Se você não usa o corticoide, uma lesão que era para ser desse tamanho se torna desse tamanho. Então, o uso do corticoide é essencial. Certo? Muito bem, gente, muito obrigada pela presença de vocês nessa live de retorno. Eu juro que eu vou responder todo mundo ainda que eu não consegui responder amanhã. E uma boa noite e nos vemos durante a semana aí, tá bom? Beijo!